Galera, um monte de gente me pergunta assim Jaque, como é que tu consegue tanta energia pra agravar teus visos, cara? Eu vou revelar meu segredo agora pra vocês Um minuto Você não bebeu bem antes de começar, gente? O vídeo não é o mesmo Precisa diminuir a unha, né, querida? Caramba! Produção Vamos beber o primeiro gole juntos Muito gostoso Quer provar também, né? Só você correr lá no site, usar o meu cupom que é o Jaque25, tá bom, gente? E seguir eles no Instagram também, que é muito importante, hein, cara? Lá tem várias novidades Tem looks, olha como isso aqui Tem vários sabores também que eu sei que vocês vão amar, galera Então corre lá, tá bom? No site deles Corre no Instagram E é isso Fica por dentro de todas as novidades Vamos para o vídeo Ai, para Férias Miga, já tá Nem tá pronta ainda Eu já nem sei pronta, querida Mas espera só rapidinho que eu vou me arrumar Pode entrar, amiga, que eu vou fazer Dois minutos pra ficar pronta, hein Seis horas e meia depois Amiga, eu tô pronta Ai, cara, eu sou uma aguinha de coco, hein Ai, bem gelada Por favor Aquele ali, eu acho que é o coqueiro Que coqueiro Que verde tá assim, hein É isso, ó Coco Oi Tá vindo Chamou? Oi, moço, boa tarde Boa tarde, tudo bem? Quanto ao moço, Coco? Quanto ao Coco, moço? Que absurdo, ela não quer dizer isso Foi super engano O Coco tá 10 reais Mas o moço é de graça Só quero um Coco mesmo Um geladinho pra vocês, tá, madame? Obrigada É de pau Vamos, Rio Vamos pegar esse sol maravilhoso Pô, você tá precisando mesmo, hein, querida Hoje pode até chover Que ela só quer paz Ih, vira essa bola pra lá Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Como é que é aquela música do sol mesmo? Solta na célula na fazendinha Eita, claro que não, menina Ô, sol Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Mata tranquilo hoje Tranquilão, bora Tá tudo tranquilo aí, meninas? Não, eu acho que eu me afoguei Tudo bem, moço Dá mole não, hein, meninas? Dá mole sim Preciso de me afogar Vem, a gente tá aqui no barco Caraca, parada Ai, você não tá aqui mesmo? Me apaixonei pelo salva-vidas, amiga Tu precisa me ajudar, sério Ah, que isso Deu tchau, deu tchau Tive uma ideia aí Qual? Você se afoga e eu chamo ele pra te salvar Ai, que tudo a meio, amiga É hora de colocar meu lado a 3 em ação, então, hein Bora Alto risco de se apaixonar Tirar essa areia do corpo, amiga Que dá muito Isso, tirar a areia É a hora, é a hora Que atuação Salva a vida Salva a vida Ela tá se afogando muito, que verdade Amiga Morri Eu acho que eu vou ter que fazer a respiração boca a boca Ela não acorda de jeito nenhum Ai, fugiu Vai mais uma vez Amiga 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 É, eu acho que não deu Só mais uma, só mais uma Agora vai Eu morri, gente? Eu morri Ela tá delirando Ai, acho que eu tô até meio tonta Ela tá delirando muito O que que tá acontecendo, gente? Ai, tô bem Agora eu tô bem Vamos levantar a moça Ai, me ajuda Desculpa qualquer coisa, tá? Tudo bem Se cuida, tá? Bora Ai, tô até meio tonta ainda Arrasou a moça Ai, parou Oh Ai, tô até meio tonta ainda Ai, tô até meio tonta ainda Ai, tô até meio tonta ainda Então é desculpa É desculpa